Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer um sabão glicerinado usando as cascas de mexerica, isso mesmo. Aqui eu peguei as cascas dessas quatro mexericas aqui, mexericas pouca, bem maduras. Vou colocar aqui no meu liquidificador meio litro de água. Eu já pesei as minhas cascas, eu tenho 150 gramas de casca de mexerica aqui. Vou bater no liquidificador e vou coar essa casca de mexerica aqui e já volto com vocês. Já terminei de coar as cascas da minha mexerica, vou voltar aqui para dentro porque hoje eu não vou estar desperdiçando nada. Vou pegar as minhas quatro mexericas, eu vou pesar para falar para vocês a quantidade, o peso exato. São 300 gramas de mexerica. Vou colocar aqui dentro do liquidificador, vou colocar 200 ml de água aqui agora. Vou pesar porque 200 gramas são a mesma quantidade que 200 ml. E vou bater também as cascas, as mexericas aqui junto com o restinho, né, que sobrou aqui das cascas que eu coei, os resíduos. Já bati as minhas mexericas. Agora eu vou coar aqui dentro dessa vasilha. Olha, já terminei de coar também aqui as minhas mexericas, ficou só esse resíduo aqui que não vai ajudar em nada aqui no meu sabão. O que você vai estar fazendo, Laura? Eu vou fazer um sabão glicerinado, uma outra, uma receita grande. Um sabão glicerinado super desengordurante. Agora, eu vou pegar 400 gramas de soda e vou dissolver aqui dentro junto com as mexericas. Essa parte aqui eu vou levar ao fogo para estar esquentando ela. Vou pegar um litro de água, olha, um litro de água e vou colocar um quilo de açúcar aqui. Então, esses dois aqui eu vou acrescentar quente no meu sabão glicerinado super desengordurante. Meu sabão glicerinado de mexerica. Você pode estar usando a mexerica, o limão ou a laranja para você estar fazendo esse sabão glicerinado super desengordurante aqui. Agora eu vou pegar dois litros de sebo bovino e um litro de gordura saturada. Gente, o que é gordura saturada? É a gordura, aquela gordura grossa. Não é o óleo limpo, gente. Pode ser óleo, mas óleo de frituras com gordura saturada. Senão você usa dois quilos e meio de sebo e só meio litro de óleo de frituras no seu sabão. Porque caso contrário, depois o seu sabão ele vai ficar mole. Aqui eu vou colocar meio quilo de açúcar aqui nessa vasilha, junto com as cascas e meio quilo aqui. Então, em total, um quilo de açúcar. Vou dissolver a minha soda, vou esquentar o meu sebo, vou amornar o meu sebo porque ele está bem duro. E junto com o óleo e já volto com vocês, dando continuação com essa receitinha maravilhosa. Vou usar também dois litros de álcool. Eu vou usar o álcool de cereais, porque eu não tenho etanol aqui. E não consegui encontrar também o álcool 99%. Então, eu vou preparar tudo e já volto com vocês. Recordando sempre óculos, luvas e máscara. É muito importante. E se por acaso, mesmo que você está de manga comprida, gente, se te espirra um pouquinho de sabão ou da soda, você precisa ter o vinagre de álcool. Vinagre, qualquer vinagre, e estar enxaguando e passando súbito o vinagre para tirar a queimadura. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, eu não sei se gravou, mas eu vou falar aqui para vocês o que foi que eu fiz. Eu tirei aqui, que tinha um litro de água, eu tirei 300 ml, joguei fora e deixei só 700 ml de água aqui nessa vasilha. Peguei um quilo de açúcar e coloquei um pouco aqui nessa parte, junto com as cascas da laranja que eu tinha batido anteriormente. E o restante eu coloquei aqui. Peguei um litro de gordura saturada. Gente, quando eu falo gordura saturada, eu já tinha mostrado no vídeo antes, mas eu não sei se gravou. É isso aqui, gente. Olha, é gordura saturada mesmo. É óleo com gordura saturada, com fritura de carne, de sebo, de gordura de porco. Então, é tudo misturado aqui. Então, isso aqui que significa gordura saturada. Agora, eu vou pegar os meus 2 litros de sebo bovino e vou dissolver e já volto com vocês. Gente, olha, agora eu vou pegar aqui a minha gordura saturada, vou colocar aqui dentro da minha vasilha. Como vocês viram, tá bem saturada mesmo essa gordura aqui. Deixa eu mostrar mais uma vez pra vocês verem. Olha, bem saturada mesmo. Agora, eu vou pegar 300 ml de água sanitária, vou colocar aqui dentro e vou dar uma misturada antes de acrescentar aqui o meu sebo. Porque o meu sebo, ele está branquinho, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele está. Tá bem branquinho mesmo. Olha, aqui eu já dissolvi 1 litro. Olha que coisa mais linda que está esse sebo, gente. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda que ele está. Bem clarinho mesmo. Eu gravei eu fazendo esse sebo aqui, mas eu não sei se qual dos dois que vai pro canal primeiro. Então, eu vou dissolver esse aqui e já volto com vocês. Olha, o segundo litro de sebo bovino. Vou acrescentar aqui. Eu dissolvi, gente, mas eu não deixei ficar quente demais, não. E vocês viram que a gordura saturada, eu não esquentei ela. Vou misturar bem aqui a gordura junto com o sebo e com a água sanitária. Olha, agora vai dar pra vocês verem direitinho. Agora, eu vou pegar 2 litros de álcool. Já coloquei minhas luvas. Vou acrescentar aqui 2 litros de álcool. E vou misturar mais um pouquinho. Agora, eu vou pegar a minha soda que eu dissolvi. Olha que cor linda que está. Vou colocar aqui no cantinho. Vou colocar aqui no cantinho e vou começar a misturar. Olha, como vocês podem ver, o meu sabão, ele está já mudando de cor. Olha que cor mais linda que está ficando, esse sabão. Ele é muito fácil de fazer e muito rápido também. Já está fazendo essa espuminha aqui. Isso significa que o meu sabão, ele já saponificou. Olha, pra vocês verem a natinha. Eu aconselho sempre você ficar com uma vasilhinha de água fria. Do lado, que se por acaso o seu sabão, ele subir, você acrescenta, né, um pouquinho de água. Comigo, isso nunca aconteceu, gente. Mas, é uma coisa que pode acontecer, sim. Agora, eu vou acrescentar aqui 50 ml de solução de ácido cídrico. Se você tem na sua casa, você usa. Se você não tem, espera o tempo de cura. Desse modo aqui, o meu sabão, ele vai, eu vou esperar menos tempo de cura. Ele vai curar, eu vou poder estar usando ele bem mais rápido. Misturo bastante quando acrescento a solução de ácido cídrico. Olha, continua fazendo a natinha. Agora, eu vou colocar uma colher de sequestrante. Eu vou usar o sequestrante industrial. Mas, se você não tem o sequestrante industrial, você pode estar usando 100 ml do sequestrante caseiro. Que eu já ensinei pra vocês a estarem fazendo. Agora, eu vou acrescentar aqui o meu suco de laranja. Vou misturar mais um pouco. Acrescentei o meu suco, misturei mais um pouco. E agora, eu vou acrescentar aqui a minha calda de açúcar. Vou misturar mais um pouquinho. Como vocês viram, eu não usei a água. Não foi preciso. É só você não usar as gorduras fervendo. É só você não deixar a sua gordura muito quente. Que você não vai ter esse tipo de problema. Mas, eu aconselho sempre você estar deixando uma vasilhinha de água fria do lado. Se por acaso acontecer de subir, de suptar, você joga um pouquinho de água. Eu, no meu, eu não tive esse problema. Vocês viram, né? Já misturei bastante. Já misturei bastante. Agora, eu vou colocar aqui 100 ml de um detergente concentrado. Se você tem na sua casa, você usa. Se você não tem o concentrado, você usa o detergente do mercado. Pra que isso, Laura? Porque o meu sabão, ele vai espumar bem mais. Mas, já no espuma, o sabão glicerinado, espuma sim, gente. Muito. Mas, eu gosto de muita espuma mesmo. Então, agora, eu vou colocar o meu sabão aqui nas forminhas. E, já volto mostrando pra vocês. A quantidade que foi que rendeu. Olha, já coloquei o meu sabão aqui nas forminhas. Vou expulsar um pouquinho de álcool aqui por cima. Porque deu bastante espuma. E vocês podem ver a quantidade incrível que foi que rendeu. Eu não vou expostar ele de lugar agora. Porque, senão, depois ele vai ficar todo manchado. Quando você faz o sabão glicerinado ou base glicerinada. É bom que, no lugar que você coloca, ele, você deixa ele secar. Gente do céu. Tá muito lindo esse sabão aqui. Amanhã, eu volto mostrando pra vocês o meu sabão glicerinado. E, vamos aproveitar. Vamos, já fazer o teste da espuma. Olha, com o que ficou aqui na vasilha. Como vocês podem ver, gente. Olha, aqui na minha vasilha não tem nada. Só água mesmo. Vou usar essa mão aqui. Porque a outra eu tirei a luva. Né? Pra mostrar pra vocês o poder da espuma. Que está fazendo esse sabão. Gente, olha. O poder da espuma. Então, espumando, limpando, desengordurando. Não sei se está dando pra vocês verem, gente. Olha. Espumando, limpando, desengordurando. Demais mesmo. E eu nem ativei aqui. E a espuma desse sabão. Então, um sabão perfeito pra você estar lavando suas roupas. Pra você estar lavando suas vasilhas. Um sabão perfeito mesmo. Então, amanhã eu volto mostrando pra vocês. Esqueci de tirar a máscara, gente. Por isso que eu estou conversando sempre desse jeito. Então, amanhã eu volto mostrando pra vocês a consistência que ficou o meu sabão. Beijos e até amanhã. Estou de volta com vocês com o meu sabão glicerinado. Super desengordurante. Olha como vocês podem ver. Ficou muito lindo esse sabão. Então, agora eu vou tirar aqui das forminhas. Gente, que duro. Muito duro mesmo esse sabão aqui. Então, se você fizer exatamente desse modo que eu fiz aqui. Esse meu sabão, o seu sabão, ele vai ficar perfeito. Ele não vai ficar aquele sabão que dissolve no sol. Porque tem pessoas que dizem que faz o sabão glicerinado e depois ele dissolve no sol. Gente, olha que perfeição que ficou. Ficou da cor de ouro mesmo esse sabão aqui. Ficou um amarelo, né? Muito lindo. Ficou uma cor muito linda mesmo esse sabão. Gente, e muito duro também. Então, vou aproveitar, vou pesar aqui junto com vocês. Esse pedaço aqui pra falar exatamente quanto foi que rendeu esse pedaço aqui. Três quilos quinhentos e setenta gramas. Três quilos quinhentos e setenta gramas. Só esse pedaço aqui. Vou tirar esse aqui também. Mas eu acredito que o peso vai ser mais ou menos a mesma coisa. Porque ficou muito cheia também essa aqui. Então, vamos pesar também essa aqui. Três quilos quatrocentos e quarenta gramas. Então, como vocês podem ver, rendeu demais mesmo esse sabão. Teste da espuma. Eu já fiz com vocês. Vocês viram que está espumando, limpando, desengordurando demais mesmo. Gente, e durou. Que ficou esse sabão. Então, eu vou cortar aqui mais ou menos. Eu não sou muito boa, gente, pra estar cortando o sabão sem estar medindo. Mas eu não vendo, então, de qualquer modo que... Gente, e ele é duro. Duro mesmo pra estar cortando. Essa minha faca aqui, ela é muito boa. Olhem que perfeição que ficou. Então, você que faz pra vender, é uma economia muito grande mesmo. Eu vou tirar aqui um pedacinho, pra mostrar pra vocês também, a transparência que ele ficou. Gente, olha a transparência desse sabão. Então, lindo, maravilhoso, super transparente, super desengordurante. Então, você que faz pra vender, faz essa receitinha aqui, que eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Vocês viram que rendeu demais, né? E muito perfeito mesmo esse sabão. Aqui por cima ficou um pouquinho de espuma. Mas se você quiser, é só você estar tirando. Gente, olha, bem de levezinho. Aqui, essa espuma, se você faz pra vender, né? É só você tirar aqui por cima, essa espuminha aqui que ficou. Gente, olha aqui. Que coisa maravilhosa. Super cheiroso, super desengordurante mesmo. Então, se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, façam. Eu tenho certeza absoluta que você vai amar o resultado. E aí E aí E aí Obrigado.